Oi gente, tá começando o Sobe o Som e no episódio de hoje a gente vai trazer um artista que já passou aqui pela nossa programação e que tá ganhando cada vez mais espaço na cena musical independente, o cantor e produtor musical Tupi, que durante o ano de 2023 teve mais de 375 mil ouvintes só no Spotify. Suas músicas tiveram mais de 2 milhões e meio de streamings só nessa plataforma. É por isso que nós separamos mais um trabalho do artista que também faz muito sucesso com as suas músicas em parceria com outros cantores, como é o caso do videoclipe que vamos assistir hoje, que traz a participação da talentosíssima Clary Tupi, dona de uma voz encantadora. Com vocês, para depois! Já faz algum tempo eu não te escrevo nada e até mandei mensagem na noite passada só pra saber se você está em paz. Mas, te peço não desapareça, baby, não se esqueça de tudo que a gente construiu até então. Confesso que eu tô um pouco mal, é que sem você nada é igual. Então, me diz quando você voltar, que eu tô te esperando, pra gente se acertar. Viver tudo aquilo de novo, sair desse sufoco, depois a gente vê. E se você voltar, que seja pra ficar no mundo só nós dois E o resto a gente deixa pra depois E se você voltar, que seja pra ficar no mundo só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Já faz algum tempo tu não escreve nada E me mandou mensagem na noite passada E te falei que já tá tudo bem Vou seguindo com a minha vida zen Te digo, sempre estive aqui e nunca desisti De tudo que a gente construiu até então Mas não diga isso pra mim Foi você que construiu um fim Então, só me dizer a hora que eu já tô voltando Pra gente se acertar Viver tudo aquilo de novo Sair desse sufoco, depois a gente vê E quando eu voltar, que seja pra ficar no mundo só nós dois E o resto a gente deixa pra depois E quando eu voltar, que seja pra ficar no mundo só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Oh, 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 oh E se você voltar, que seja pra ficar no mundo só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Pra gente pôr-e-s Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na